65 bilhões de reais é o que o governo pretende arrecadar com o novo pacote econômico. Os cortes somam 26 bilhões de reais e vão impactar programas sociais como Minha Casa Minha Vida, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento e a Área da Saúde. Para aumentar a receita, o governo pretende alterar a cobrança de seis impostos e criar um novo tributo. O chamado imposto do cheque pode voltar. A recriação da CPMF deve garantir novos 32 bilhões de reais aos cofres públicos. A contribuição, que vigorou por dez anos, foi extinta em 2007. A proposta é cobrar uma alíquota de 0,2% em todas as transações bancárias. Só que para promover alguns cortes e garantir novas receitas, o governo depende agora da aprovação de senadores e de deputados. Algumas mudanças devem ser feitas por meio de projetos de lei, outras de medidas provisórias. Mas a volta da CPMF só alterando a Constituição Federal. Para isso, o esforço é maior, já que exige o voto favorável de três quintos dos parlamentares nas duas casas. Além de o governo estar com uma base muito frágil, o tema por si só já é polêmico. Se o governo perdeu a CPMF, na época o governo estava muito forte, chegou a ganhar na Câmara e perdeu no Senado, não é agora que o governo está com uma base muito mais fraca que vai conseguir passar um aumento tributário, mesmo que a alíquota seja menor do que aquela que estava em vigor naquele momento, de 0,38 para 0,20. No Senado, até o líder do PT reconheceu que as medidas do governo serão alteradas no Congresso. Vamos primeiro alertar de que não vai ser fácil aprovar essas medidas da forma como elas estão. Não adianta o governo ficar imaginando que vai passar essas medidas com facilidade, porque não vai. Mais uma vez, é descontar a conta da crise na classe média e nos mais pobres. Na classe média, aumentando e criando novos impostos que nós imaginávamos já sepultados para aprofundar uma das cargas tributárias, que é uma das maiores do mundo, com os piores serviços prestados pelo Estado. Nós agora temos que aguardar que as medidas cheguem ao Congresso Nacional e o Congresso vai, como sempre, fazer a sua parte, melhorar cada uma dessas medidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.